A colheita rendeu. Uma rúcula. Um alface. Eu colhi rabanete. Salsa. Espinafre. A horta é uma ideia plantada há mais de 20 anos pelo externato São José, um colégio de classe média no setor oeste. É o vivenciar aquilo que eles aprendem em sala de aula e aí eles podem ver que realmente funciona. Então, assim, quando eles, desde o infantil, inclusive hoje, quando a gente estava vindo, eles falaram assim, Tati, desde lá do infantil a gente vai na horta. Então, até essa sequência, esse contato, né, de saber que quando a gente fala assim, olha, dá certo, funciona, e ver desde lá, de turmas que estudam, né, do plantar, o germinar, o crescer e o colher. Então, eles fazem parte desse processo. A intenção da escola é revelar aos alunos de onde vem a comida nossa de todo dia. E no caso da escola, plantar, colher e comer são verbos que se pode conjugar tudo junto. Eu acho que é importante porque a gente recolhe as comidas e põe lá que a gente tem que comer todo dia verdura, porque senão a gente não fica forte, a gente fica sem força e a gente não consegue andar, não consegue fazer nada. Outra ideia é consumir alimentos frescos que não dependem de indústria nem de embalagem. Pena que nem tudo que sai da terra tão bonito e fresquinho atenda a qualquer paladar. E você come rúcula, por acaso? Às vezes. É? Não acha muito amargo, não? Mais ou menos. Nesta outra escola, no setor bueno, crianças ainda menores aprendem que atitudes simples do dia a dia podem impactar menos ou mais o meio ambiente. A garrafinha d'água, por exemplo, é bem mais legal do que o copo descartável. Porque senão fica muito copo descartável e vai fazer mal para o meu ambiente. A importância da água foi tema do primeiro bimestre do ano na escola. O desperdício, por exemplo, é lição levada para casa. Eu falei para o meu pé não deixar a torneira ligada enquanto ele faz a barba. Eu não... é... é... e quando eu estou escovando os dentes, eu nunca deixo a torneira ligada. A cartilha da escola tem sempre uma pegada de preservação. O menininho fez o que com a garrafa pet? Brinquedos. E as crianças ainda aprenderam a aproveitar a garrafa d'água que sobra depois de matar a sede de alguém. As professoras já estão separando alguns objetos aqui, de garrafa pet principalmente, para fazer brinquedos. Isso aqui, por exemplo, vai virar o quê? Vai virar um beboquê ou algumas pessoas costumam chamar de biloquê. No meu tempo era biloquê. Era biloquê. Isso, de madeira. Ah, tá. Isso aqui que é só a metadinha? Vai ser um casco de uma tartaruga. Vai virar uma tartaruga. Ah, tá. Essas garrafas pets podem se transformar em que tipo de coisa? Carrinhos, cilindro de oxigênio, infinitas possibilidades. De avião, aí o que a imaginação mandar, aí vai com as crianças. E eles gostam disso? Eles gostam muito. E eles sabem da importância. E aí a gente tem trabalhado que, aí é um dado de 2019, o Brasil produz 79 milhões de toneladas de lixo. E a gente tem trabalhado muito isso, tanto que aí na escola nós utilizamos a garrafinha para não utilizar o copo descartável. Que eles entendem que o copo descartável polui o planeta. O Francisco aprendeu a separar o lixo de modo a facilitar a reciclagem. Essa garrafa é vidro. Isso, é papel. Isso realmente traz uma importância muito grande, porque as nossas crianças ficam o dia todo conosco, em grande maioria, outras estudam apenas meio período. E nós temos um papel importantíssimo na construção dessas crianças que serão futuros adultos, realmente conscientes do seu dever e conscientes do seu papel na nossa sociedade. Tanto numa escola como noutra, a intenção é despertar na criança a consciência de que meio ambiente não é ficção, que a terra não é tão grande e não pode ser atacada todo dia. O ambiente é importante porque ele é uma casa para nós. E a gente tem que cuidar da casa. Sem as plantas a gente iria ficar sem comida, sem nada para comer. E as árvores são uma das coisas mais importantes que o planeta Terra inteiro tem. Porque sem elas a gente não conseguiria respirar. E as árvores são uma das coisas mais importantes que o planeta Terra inteiro tem.